Porque você vai ver agora que a consciência negra não fica restrita ao dia 20 de novembro. Em algumas escolas aqui de Salvador, unidades de ensino valorizam já o ensino da cultura afro na sala de aula. Isso acontece o ano inteiro e deveria acontecer em todas as unidades de ensino, né? Vamos ver na reportagem. Quando Beatriz era estudante, ainda não existia o dia da consciência negra. Na minha época eu trago quase nenhuma recordação de ter trabalhado algo no sentido afro. As referências eram europeias, os contos eram europeus. Então é a memória que eu trago. Então nada voltado, nada mesmo no sentido de nada é o que eu trago de referências do meu tempo de estudo, né? Hoje ela trabalha como professora em uma escola onde a temática está presente não apenas no mês de novembro. Na escola municipal Ana dos Santos, localizada no terreiro Ileaxé-Opó-Afonjá, a valorização da luta, da cultura e da contribuição dos negros para o Brasil é o que marca a educação dos alunos. Nós fomos escravizados, mas a história não começa daí. E esse é o primeiro ponto, assim, da consciência, né? A gente reconhecer que a nossa história tem milhares de anos. Então é disso que a gente precisa trazer, né? E o interessante é que nas nossas descobertas em classe, quando a gente vai buscar na África, nos nossos ancestrais, as brincadeiras que eles vivenciam lá, são brincadeiras muito parecidas com o que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Recentemente mesmo, nesses estudos, nós estávamos apreciando a amarelinha africana, conhecida como teca-teca. E aí as crianças fizeram esse comparativo do que é a amarelinha que a gente já conhecia aqui, a brincadeira, as adaptações que ela sofreu aqui ao longo do processo cultural, mas que ela é uma brincadeira já existente há anos e vem dos nossos ancestrais da África, né? O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído oficialmente em 2011, pela Lei 12.519. O que muita gente não sabe é que desde 2003 existe uma outra lei, a 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Ana Paula é gestora do Projeto CETA e atua no campo da educação antirracista. O Projeto CETA tem seis grandes objetivos. O primeiro deles é um diálogo intergeracional sobre racismo e educação, que seja desenvolvido e debatido nas escolas, nas casas, nos espaços públicos, na educação. A incorporação de uma abordagem interseccional para monitorar e avaliar o racismo na educação. Um aprimoramento e implementação de políticas públicas de educação que garantam a qualidade, a equidade e uma oferta contextualizada. Queremos também que os educadores sejam formados e apoiados com recursos pelos gestores da educação, atuando que possam, dessa forma, atuar de forma autônoma para incorporar as práticas educativas antirracistas. Queremos também que jovens e estudantes transformem as comunidades e a cultura escolar para que sejam antirracistas. E, por fim, também criar e sustentar uma rede global em torno da justiça racial na educação. De volta à Escola Municipal Ana dos Santos, a professora Beatriz nos lembra sobre a importância de trabalhar a consciência negra para além do dia 20 de novembro, desde cedo. Um dos pilares que eu foco muito na educação infantil é que a gente precisa reconhecer o nosso cabelo, a nossa cor, as bonecas que parecem com a gente, as histórias que parecem com a gente, quem são as nossas referências. E é importante por esse motivo, as crianças precisam se reconhecer, precisam se amar, a criança precisa ser feliz. Que lindo, precisa ser feliz, precisa se amar e precisa se reconhecer, ter referências, olhar e se identificar, ter essa identificação, como isso é bom e que mais escolas tenham, sim, também no seu conteúdo, no seu dia a dia, porque a gente precisa falar disso todos os dias. Não é para deixar só em novembro, só no dia 20 de novembro, não. Consciência negra é todos os dias, combate ao racismo é todos os dias, é preciso ser, mais do que combater, é preciso ser antirracista. E essa é a discussão que a gente tem que ter todos os dias e a TV Aratu tem esse espaço aberto para falar sobre isso, para trazer essa discussão diariamente aqui no nosso Bom Dia Bahia.